Música E aí pessoal, recentemente fizemos uma entrevista com o Bruno Bazan, proprietário da Bravo Barber Club e ele falou que ia ampliar e ia ter uma grande inauguração no mês de março pois chegou o dia, nesse dia 9 de março, a Bravo Barber Club reabriu suas portas, dobrou de tamanho e oferece novos serviços e está tendo uma festa lá, vamos conferir? Música 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 Bruno, que festa bacana hein cara, show de bola ficou muito bacana, a Bravo já era legal, agora com esse novo espaço só tem a ganhar cara, cara, está um espetáculo né, a gente achou que a loja ia ficar bonita e quando nós vimos tudo isso que está aqui dentro a gente ficou surpreso de quão mais bonito ficou do que a nossa expectativa então a gente está assim ó, maravilhado pelo espaço, pelo ambiente, a galera curtindo bastante é, tem muita loucura aqui dentro, tem muita loucura, estúdio de tatuagem é, a galera toda aqui, os barbeiros, curtiram muito o nosso espaço realmente a gente está muito feliz cara, muito feliz pelo que está acontecendo e cara, em tempo recorde, vocês fizeram essa reforma, em tempo recorde gente eu, eu, eu vou dizer assim ó, é, o Faustão disse assim ó, se vira nos 30 a gente se vira nos 30 velho, 4 dias, fazendo limpar a rede, fazendo tudo o que a gente fez mas toda a gente posta da coisa cara, a gente faz, e a gente se botou, a galera toda nos ajudou e está, está aqui, está tudo, show de bola, vem pra cá também Born to be wild Born to be wild Sou um cliente aqui da Bravo, já faz um bom tempo queria parabenizar o Bruno pela, pela ambientação, da, do novo espaço aí e, está muito bom, e acredito que agora vai chamar mais a clientela ainda Meu nome é Christian Marrosa, Bravo, antes eu vim a pouco na Bravo, agora praticamente uma vez por semana estou aqui é um ambiente muito legal, agradável, o cara se sente muito bem aqui, fora as amizades é um lugar excelente, toda semana estou aí E aí galera, meu nome é Paulo Tizen, a Bravo está demais, esse aumento ficou da hora excelente lugar aí pra galera vir tomar um chope, jogar uma sinuca, cortar o cabelo, fazer a barba está demais, venham que vocês não vão se arrepender Vocês viram aí né, a Bravo está show de bola, é o clube do homem e aqui ó, tem um estúdio de tatuagem, vamos invadir, vamos ver aqui como é que é Olha só que bacana gente E essa aqui ó, é a Jay, a tatuadora da Bravo Jay, fala um pouquinho pra gente aí, do teu trabalho, como é que é fazer tatuagem o diferencial que você vai trazer aqui pra Bravo Bom, eu tenho 12 anos de tatuagem né, sou organizadora também da Esportia Tatu a galera deve me conhecer aí já então a gente está começando aqui na Bravo agora, vim embora pra Gramado e a minha especialidade é cobertura de tatuagem, cover-up, né, que cobre uma tatuagem com outra e a tatuagem tradicional, meio tradiciona é isso aí, essa é a nova Bravo vem conhecer, fica aqui na Bosch de Medeiros show de bola, agora eu vou curtir a festa, viu valeu Tchau 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 Tchau